Olá meninas, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje é pra mim vir falar de um produtinho que muitas de vocês já conhecem que é sobre o fortalecimento de cabelos de alho da gota dourada, que é esse aqui, ó Gente, eu precisava vir gravar esse vídeo pra vocês porque eu assim, fiquei impressionada com esse produtinho, eu já ouvi falar várias vezes, mas eu nunca tinha comprado pra testar, sabe? E como vocês podem ver, meu cabelo está super pequeno, ó Porque eu tive que cortar por causa do corte químico que eu tive, então ele estava todo desproporcional Se você não sabe o que eu vi com o meu cabelo, eu vou deixar linkado aqui embaixo o vídeo e vocês podem assistir lá, tá bom? Então, eu estou nessa saga de projeto Rapunzel pra me poder fazer com que o meu cabelo cresça como ele era antes, tá? Que eu sinto muita falta do meu cabelo grande, por mais que agora já estou meio que acostumada Ai, meu brinco caiu Meio que acostumada com o meu cabelo assim Já, né? Pequeno, por mais que eu use o aplique, eu quero que o meu cabelo cresça, tá? E eu estou nesses projetos, pesquisando e assim, eu não iria comprar esse fortalecimento aqui de cabelos da gota dourada Por quê? Porque eu já vi vários casos de pessoas que cresceram e pessoas também que falaram que só encorpou e não cresceu muito E assim, por ser tão baratinho, eu achava assim, ai, eu acho que não vai adicionar e tal E por ele ser grande na época, eu achei que não, não vou comprar não E eu passando numa farmácia aqui perto da minha casa Eu vi e como eu estou comprando tudo, assim, relacionado a fortalecimento Ainda mais a raiz, porque o que eu passei atingiu a raiz Então, se a sua raiz não estiver boa, fortalecida, o teu cabelo não vai crescer E o meu cabelo, ele não está crescendo mesmo, tá? Ele está preto, a raiz, ó Mas eu já, eu pintei o cabelo, foi no finalzinho de setembro Então, já era que o meu cabelo, se ele tivesse um crescimento normal, um crescimento bom Já era para ele estar bem grande, crescendo mais e mais Só que não Então, eu fui atrás desse negocinho aqui Eu vi, esse aqui foi R$2,60 Esse vidrinho eu só usei uma aplicação Mas vocês vão entender Então, eu comprei esse vidrinho mesmo, porque aqui perto da minha casa só vende desse vidrinho Mas no centro, daqui de Nelópolis, já vendem uns maiores Então, eu comprei só para testar Um pequenininho igual esse Que ia dar para três aplicações Aqui vem, ó Primeira aplicação, segunda aplicação, terceira aplicação Os medidores E eu usei ele todo E o outro negocinho desse todo no cabelo Gente, o meu cabelo, eu já vi diferença Três semanas que eu usei Porque aqui fala Usar três vezes na semana durante três meses Então, eu usei só três vezes em uma semana E a minha raiz já cresceu E não estava assim esse crescimento todo E eu senti que aqui embaixo do meu cabelo Onde a gente tem cabelo novo Também cresceu Olha como ele está bem grande aqui embaixo Eu achei um crescimento bom, sabe? Aqui está maior que em cima o meu cabelo Aqui embaixo Sendo que era onde eu sentia que estava bem mais curto Sabe? Então, eu adorei esse produtivo A Gota Dourada Eu comprei outro Já estou usando novamente Já usei uma aplicação Então, eu vou fazendo isso durante três meses Então, eu achei necessário de vir aqui contar para vocês Até mesmo gravar sem o aplique Para vocês poderem ver o tamanho que ele está agora Que ele está assim, nesse tamanho Para a gente poder acompanhar, né? O processo Que eu estou com muito, muito, muita vontade Que ele cresça mais um pouco Nesses três meses Que eu vou ficar usando Esse da Gota Dourada Somente ele Eu não vou usar mais nada Eu não estou usando nada para crescimento Estou tomando nada Eu só fiz isso mesmo No cabelo E eu estou gostando bastante Ele fede Você que já usou sabe Tem um cheirinho horrível Tá? Mas não é nada assim Só se você for muito sensível ao cheiro Mas dá para usar E vem todo o passo a passo aqui Eu faço assim Eu vou separando, por exemplo, aqui E eu vou botando somente na raiz Aí eu separo aqui também E assim vai, ó Você vai raiz até lá embaixo É bom você ter um espelhinho Para te ajudar Para você conseguir ver Aqui atrás, tá? Se você não tiver muito jeito Ou pedir alguém Para te ajudar na aplicação Então eu só passo no meu couro cabeludo Deixo agir por duas horas no cabelo Tá? E depois eu lavo e hidrato Aqui vem todo o passo a passo E eu vou ler um pouquinho dele para você O tônico para fortalecimento de cabelo Esgota dourada Foi desenvolvido com óleo de alho Extrato de alho Extrato de alho e vera E calêndula Que fortalecem a raiz Enriquecida Auxiliando no combate à queda Ele é bom para Fortalecer a raiz Auxiliando no combate à caspa Queda e excesso de oleosidade Então ele fortalece a raiz Isso que faz com que o cabelo cresce, tá? E eu estou precisando muito fortalecer a minha Porque por causa desse corte químico que eu tive Você que tem oleosidade é ótimo Que combate Combate à queda também Se você está sofrendo com queda de cabelo Gente, é tão baratinho Esse daqui é R$2,60 Mas o grandão é R$5,00 e pouco Se eu não me engano E eu vou comprar ele Vou comprar do grandão E é isso Espero que deu para vocês entenderem tudinho Aqui vem todo o passo a passo, tá? Vem a primeira aplicação A segunda aplicação A terceira aplicação E vale super a pena Você que já usou Deixa aqui embaixo Se você gostou Se deu jeito no teu cabelo Eu achei ele mais potente De crescimento Do que o monovinhar Quando eu fiz Ele só encorpou meu cabelo Agora crescer Eu sei que cresceu Porque aqui embaixo Estava bem menor Se eu soubesse Eu tinha tirado a foto Mas eu não levei muita fé Mas esse produtinho é R$10 Eu adorei Super indico para você Que está nessa saga De projeto Rapunzel Eu estou E não vou descansar Enquanto meu cabelo não crescer E é isso Meus amores Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se surgiu alguma dúvida Você deixa aqui embaixo Que eu vou responder Tá bom? Clique em gostei Se você gostou Para ajudar na divulgação Compartilhe com as suas amigas Porque assim me ajuda Bastante Também deixe um comentário Aqui porque eu adoro Responder cada um de vocês Tá bom? Então Se inscreve Para você não perder Nenhum vídeo Para você sempre estar atualizado Nos vídeos Que eu vou liberando No decorrer da semana Tem vários assuntos legais Visita a fanpage do blog Que é facebook.com Barra blogalenerosa E o blog Que é blogalenerosa.com Um grande beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau